Você que clicou nesse vídeo provavelmente leu o título e viu a thumbnail e deve tá meio se perguntando É sério isso? É sério? Realmente que isso aconteceu? Calma, calma, vou te explicar tudo nesse vídeo Bem, como você já deve ter visto aí, o Builderman morreu, sim! Será que isso tá verdade? É o que vamos ver hoje Pra você que não sabe, o Builderman, se eu não me engano, eu acho que ele é criador do Roblox Atualmente ele é o criador do Roblox, é o dono do Roblox É uma das pessoas que fundou o Roblox, tá ligado? E blá 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 E ele é muito famoso, provavelmente você conhece o Builderman Porque ele que construiu o Roblox inteiro, ele que fundou tudo isso Como você viu no título aí, será que ele morreu? Ou o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô gravando isso aqui, tá ligado? Mas bem, eu vou explicar tudo ao decorrer do vídeo, mano Mas lógico, logo de vídeo, já deixa o seu like aí, mano Porque querendo ou não, esse tipo de vídeo dá um trabalhinho assim, sabe? O seu like vai ajudar de uma forma que você não tem ideia, meu amigo E também, entra na família Smurf, mano, porque lá tem sorteio de Roblox toda hora Também, caso você for comprar Roblox ou prêmio, use meu StarCode Smurf Que vai tá me ajudando muito, vocês não tem ideia, é isso E bem, será que o Builderman realmente morreu? É o que vamos descobrir neste vídeo Então, sem mais delongas, bora logo pro vídeo Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bem, mano, já se acomode aí, pega tua pipoquinha, arruma essa coluna toda torta aí E bem, o vídeo de hoje vai ser um pouco curtinho Porque eu quero falar mais aqui com vocês sobre o aplicativo TikTok Sim, mano, tudo que você vê no TikTok, seja no TikTok ou em outras redes sociais Você não pode acreditar Porque tá tendo uma série de conteúdo falso, de conteúdo fake aí nessas redes sociais Tipo, tem muita, muita coisa falsa por essas redes sociais E foi o que aconteceu essa semana aí, véi Tava rolando tipo um assunto aí de que o Builderman, que é o fundador do Roblox O atual dono do Roblox, tinha morrido Véi, os caras não tem mais o que inventar só pra ganhar audiência, né, mano? Só pra ganhar alguns seguidores, o povo inventa uma mentira enorme dessa, mano Meu Deus do céu Caso você não conheça o Builderman, é algo muito difícil, né? Você provavelmente já viu esse avatar em algum lugar Em algum lugar você já viu esse avatarzinho aí dele Bem, esse avatar aí é do Builderman, que é o dono do Roblox, o atual dono, né? Como eu já falei mil vezes, né? E bem, nossa, o tanto de TikTok falso que tava tendo, que ele morreu Meu Deus, cara, meu Deus Mas é óbvio, gente, que o Builderman não morreu Porque, véi, o Builderman é uma pessoa muito importante pro Roblox Ele é o dono do Roblox, véi Você acha que se ele não tivesse morrido, o Roblox inteiro não teria parado Não teria dado um aviso lá E tá gerando uma confusão do caramba Aí chega uma pessoa aleatória e fala que ele morreu, tá ligado? Meu Deus Pessoal, pra vocês verem que eu não tô inventando nada Que, tipo, realmente tem muita gente que tá fingindo Falando que o Builderman morreu do nada Eu vou tá mostrando um TikTok aqui pra vocês E bem, fiquem aí com esse TikTok, mano Que baguio idiota Não, só vê, olha isso daí Bem, pessoal, como vocês viram no TikTok É um garotinho loiro chorando lá Porque o Builderman morreu Aí tava lá o Roblox, o Builderman no enterro dele No funeral dele Mano, que baguio idiota, véi Que negócio idiota, mano Se tu for pesquisar, tem muito TikTok do Builderman Falando que o Builderman morreu Não, o Builderman não morreu, cara Não, não morreu, véi Relaxa Imagina a reação do Builderman vendo isso, né, mano? Vou mostrar outro TikTok pra vocês Que chega a dar uma agonia, assim, sabe? Chega a dar uma angústia Bem, fiquem aí com o TikTok, mano Eu não sei nem mais o que falar Pois é, mano Pois é Como vocês viram É um carinha, tipo, dando tchauzinho, assim Pá, tá ligado? E escrito Heap, Builderman, voe alto Eu acho que é mais ou menos assim Voe alto Mano, o povo fazendo esse TikTok Como se ele tivesse morrido mesmo, véi Mano, como o TikTok é, tipo, estranho, assim, tá ligado? Tanta pessoa fazendo conteúdo fake Fazendo vídeo falso, assim, mano Mas bem, gente É óbvio que o Builderman não morreu Eu já falei isso mil vezes E pra provar isso, que ele não morreu É só você ir no Google e pesquisar Builderman Aí vocês vão ver lá a data de nascimento dele E tá só a data de nascimento Não tá a data do falecimento Que ele morreu, tá ligado? Porque quando uma pessoa muito importante Muita famosa morre Aparece lá no Google o falecimento E não, não apareceu o falecimento do Builderman E o Builderman é uma pessoa super importante Uma pessoa que fundou o Roblox O Roblox é gigante Obviamente o Google iria notificar sobre isso Ia dar a notícia ali Mas não deu a notícia Porque ele não morreu Ai, cara, não sei mais o que fazer TikTok é algo triste, sério Algo bem, né? E, véi, tipo, o Builderman deve ficar Meio chateado com isso também, né, mano? Agora pensa Do nada, todo mundo começa a falar que tu morreu E tu não morreu, tá ligado? Tu tá vivo ali, só observando Imagina a mente do Builderman O Builderman deve estar bravo aí, né, mano? Mas, bem, o TikTok tá ficando cada vez mais chato de usar Sério Bem, eu vou mostrar mais um TikTok aqui pra vocês Como vocês estão vendo É uma garota dançando, né? Normal E ali tá escrito E ali tá escrito Hippie Você me ajudou em muitos momentos difíceis Velho Mas o Builderman não morreu, mano Meu Deus Mano, o que tá acontecendo com a galera? Eu não sei mais o que tá acontecendo Esse TikTok tá se tornando uma coisa muito tóxica Mas, bem, gente É esse o vídeo Não tem mais o que falar O Builderman não morreu, ok? Tá super bem Aliás, cheio de dinheiro também Então pode ficar tranquilo Mas, gente Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Foi bem curtinho mesmo Só pra trazer essa notícia Porque tinha muita gente acreditando Que o Builderman morreu, ok? E não, ele não morreu Tá tudo de boa com ele É isso, então Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Que me deu essa atenção, beleza? E é isso Use o Starcode na compra de robux ou prêmio Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou E tchau 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 Tchau